Rockstar diz que sua equipe senior escolheu trabalhar horas excessivas no Red Dead Redemption 2. Ontem, o Vulto publicou uma análise detalhada sobre a realização de Red Dead Redemption 2. Uma linha em particular destacou-se para vários desenvolvedores de jogos. Estávamos trabalhando 100 horas por semana por várias vezes em 2018, disse o escritor do jogo Dan Houser. Em uma indústria atormentada pelo crunch, um termo que descreve excesso de trabalho e horas extras geralmente não pagas, particularmente no final de um projeto, foi uma revelação decepcionante. O Red Dead Redemption 2 será lançado no final deste mês e parece um dos jogos mais completos e detalhados já feitos. Mas há claramente um pedágio humano que vem da forma como essas experiências se desenvolvem. Desde então, a Rockstar esclareceu comentários 100 horas por semana, em uma declaração para o site The Verde. Dan Houser disse, parece haver alguma confusão decorrente da minha entrevista com Harold Goldberg. O ponto que eu estava tentando fazer no artigo estava relacionado a como a narrativa e o diálogo no jogo foram elaborados. O que foi principalmente o que falamos, não sobre os diferentes processos da equipe mais ampla. Depois de trabalhar no jogo por 7 anos, a equipe de redatores sênior, composta por 4 pessoas, Mike Answorth, Rupert Humphries, Leslow incluindo eu mesmo teve como sempre fazemos, 3 semanas de trabalho intenso quando encerramos tudo. 3 semanas, não anos. Todos nós trabalhamos juntos há pelo menos 12 anos e sentimos que precisamos disso para terminar tudo. Depois de tantos anos organizando e preparando as coisas neste projeto, precisávamos disso para verificar e finalizar tudo. Mais importante e obviamente, não esperamos que ninguém mais trabalhe dessa maneira. Em toda empresa temos algumas pessoas mais experientes que trabalham muito duro apenas porque são apaixonadas por um projeto ou por seu trabalho específico. E acreditamos que a paixão é exibida nos jogos que lançamos. Mas esse esforço adicional é uma escolha. E não pedimos ou esperamos que alguém trabalhe dessa forma. Muitas outras pessoas sêniores trabalham de uma maneira totalmente diferente e são igualmente produtivas. Eu não sou apenas uma delas. Ninguém, seja sênior ou júnior, é forçado a trabalhar duro. Acredito que nos esforçamos ao máximo para administrar um negócio que se preocupa com seu pessoal e para fazer da empresa um ótimo lugar para trabalhar. Encerrou Dan Hauser. Esta não é a primeira vez que a Rockstar é acusada desse tipo de horas extras excessivas e forçadas. Em 2010 surgiram relatos de mais condições de trabalho na Rockstar San Diego. O estúdio por trás do Red Dead Revolver original e sua sequência. Que incluiu períodos em que os funcionários eram forçados a trabalhar 12 horas por dia, 6 dias por semana. Se for verdade, a declaração de Hauser sugere que essa cultura mudou. Mas a crise continua sendo um problema sério na indústria de games. Independentemente disso, basta olhar para o recente desaparecimento da Telltale Games. Criadora do The Walking Dead. Onde os prazos irreais levaram a horas extras excessivas e os funcionários se esgotaram devido às condições estressantes de trabalho. Essa tal cultura crunch é citado como um dos principais problemas que atormentaram o estúdio promissor. A Telltale desde então vem sendo criticada por priorizar a conclusão da temporada final de The Walking Dead. Ao invés de cuidar de funcionários demitidos que não receberam nenhuma indenização até agora. Incidentes como este fizeram da sindicalização um tema sério de discussão entre os criadores de jogos como a solução mais viável para questões endêmicas de crise no setor. O tema foi especialmente proeminente no início deste ano na Game Developers Conferência Anual em São Francisco. Para mim, o problema está inerentemente em como os estúdios e editores em geral abusarão de nós como desenvolvedores do que são apaixonados pelo nosso trabalho. Que estão dispostos a se comprometer com o produto. Trabalhar horas loucas sem compensação e sem respeito pelo nosso pessoal. Vidas. Explicou o colaborador veterano Jean-Philippe Steinmetz durante uma mesa redonda na GDC. Uma das mais proeminentes vozes pro sindicato é um grupo chamado Game Workers Night. Trabalhadores de Jogos Unidos. Em tradução livre. Que visa trazer esperança e capacitar aqueles que sofrem nesta indústria. attachments. Sóuffed asriminalidades do Brasil et anti-coastri. A society. Come種 delly. É. Estrela porque é uma coisa melhor de citizen.